Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de design responsivo. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aprender como criar tabelas e também como estilizar elas com cores alternadas. Eu vou dar continuidade aqui de onde a gente parou, da última sessão. Eu já vou dar início aqui criando aí a nossa sessão. Então eu vou criar aí a nossa sessão. Já vou aqui chamar uma classe que nós ainda vamos criar, chamada Fundo Verde Bandeira e claro, nossa classe limpa. Vou criar um antigo, vou chamar a nossa classe Conteúdo e vou criar mais um antigo, vou chamar a nossa classe Caixa G6 e Caixa M6 e mais um antigo para chamar aí a nossa classe Caixa Tem nossos espaços, nós já sabemos para que servem todas essas classes tá bem? E vou dar mais alguns espaços aqui para ficar melhor de visualizar Bom, para a gente criar aí uma tabela A estrutura da nossa tabela é iniciada aí com a tag padrão Tablet Então dentro daí da nossa Tablet é que fica aí as nossas linhas e colunas também o nosso topo e o rodapé das tabelas Bom, vamos começar então criando aí uma linha eu devo começar criando aqui um tr, tá? E aqui o tr aqui é de Tablet, né? e o row de linha Então eu tenho que colocar aqui é outra tag com o primeiro tá chamada TD E dentro desse TD é que fica aí o conteúdo que vai ser exibido na tabela Então eu vou colocar aqui somente texto Vou dar aqui um Ctrl S para salvar E vamos ver aí o nosso projeto Perceba que o nosso texto ficou ali caderninho abaixo No entanto, ele não apareceu aí em bordas, né? Como se fosse realmente uma tabela O Google Chrome atual não exibe isso Voltando aqui Eu vou colocar aqui uma borda Tá? Diretamente aqui no tab O certo é que a gente faça isso no CSS Caso você queira Mas só para exemplificar eu vou colocar aqui Então eu vou colocar aqui um border E vou colocar aqui um Vamos com o Ctrl S para salvar E tá ali a nossa Bordinha entre o texto Tá? Que é só para ficar melhor de visualizar Então dessa forma aqui É que você cria linhas, tá? Se você vir aqui E dá um Enter Copiei e colei Então eu tenho duas linhas Então eu posso colocar quantas linhas Eu quiser Correto? Veja que linhas Que eu cria ali com duas linhas Bom, e como eu crio aí Mais de uma coluna Então basta Veja que eu tenho aqui o TD, tá? Que contém uma coluna Então Eu posso simplesmente Percolar Ao fazer isso uma vez Eu devo É Ele me recebe aqui um alert Tá? Que o número de colunas acima É maior do que o número de colunas abaixo Tá? Para ficar certinho Deve ter o menos valor Aqui ele vai criar Duas linhas E duas colunas Contou isso para salvar E tá lá Tá bem? Perceba que não é muito complicado Aí criar tabelas Tá? Você vai fazer aí Alguns testes Criar mais tabelas E se organizar direitinho Então você usa o TR aí Para criar A linha e o TD Para criar aí a coluna Correto? E caso você queira Por exemplo Que Em cima Ou embaixo Tenha uma linha Caso você queira Que em cima Tenha uma linha Embaixo Duas colunas Então você tem que utilizar Uma outra propriedade Então aqui no TD Você vai ali No final dela E vai utilizar O Corespan Dentro desse Corespan Você vai colocar o número De colunas Que tem abaixo Por exemplo Aqui tem duas colunas Eu tenho que apagar Então aqui Um de cima E ele corrige Então ou seja Quanto mais colunas Eu tiver aqui Embaixo Eu devo mudar Esse número aqui Então vou dar um Ctrl S Para salvar Vem aqui E está lá Então eu tenho O texto Embaixo Doas colunas Mesma coisa Se eu quisesse fazer Deixa eu dar um Uma mais aqui Se eu quisesse colocar aí 3 Então ele me dá o alerta Que está errado Então você tem que vir aqui E mudar para 3 Essa estrutura Vai dar certo Não vai dar certo Caso você queira fazer Isso aqui Por exemplo Criar aí Uma estrutura De outra Tabela Você tem que Criar aí Outra tabela Tá Não pode ser dentro De uma mesma tabela Então aqui O único jeito De dar certo É você colocar A mesma quantidade Vem Ctrl S Para salvar E eu tenho ali A estrutura Seguido Tá Então aqui Se você quiser aumentar O número de Colunas Basta aumentar O número de cores Pank Tá bem Bom e se fosse invertido Deixa eu apagar aqui Se você quisesse aumentar Aqui em vez de ser O número de colunas Embaixo Se fosse o número de linhas Então você vai utilizar A propriedade Hole Então eu tenho a propriedade Chamada Hole Spam Tá bem E dentro dela A mesma coisa Aqui eu tenho Um TD Eu posso vir aqui Criar Mais um TD Tá E aqui Perceba que ele está Me dando um alerta Que o número de linhas Que eu coloquei Aqui é dois Mas eu só tenho Uma linha aqui Então eu posso Vim aqui abaixo E criar aí Mais uma linha Correto? Vou dar aqui Um CTRL S Para salvar E ele ficou ali Com o texto Aqui E aqui A quantidade de linhas Caso você queira É representar Mais de uma coisa Em linhas diferentes Tá Então do outro modo Utilizando o Co-spam Você Define aí Mais de uma coluna Tá E deixa A quantidade de linhas Que você quer acima E com O Ro-spam Você define aí A quantidade de linhas Que você quer Tá Então você CTRL V E você define E aumenta A quantidade de linhas Que você acha necessária Perceba que eu coloquei Ali A A linha abaixo Aqui Ele Me alertou o erro Aqui Por quê? Porque toda vez Que eu mudar Aqui a quantidade De linhas Eu tenho que aumentar Aqui O número CTRL S Para salvar E ele corrige Ali para mim Tá certo? Então só nessa parte Aqui do Ro-spam E com o Ro-spam Que você tem que fazer Alguns testes a mais Tá É um pouquinho Chatinho De fazer Às vezes Tá Mas É prática Não tem como Tá bem? Bom, então você aprendeu Como criar linhas E colunas Tá Então a gente vai direto Ao ponto já Vamos então Criar a nossa tabela A nossa estrutura E a nossa sessão Completa aqui Tá Eu vou apagar Tudo aqui E a primeira coisa Que eu vou fazer Então eu vou criar Aí o nosso H2 O nosso título principal Abaixo do nosso título principal Eu vou Criar um parágrafo E abaixo do parágrafo aí Eu vou criar A nossa estrutura da tabela Eu vou novamente Colocar aqui Um board Um Para que a gente possa Visualizar o que está acontecendo Bom Além da Das tags TRTD A gente tem Algumas outras tags Também Nós temos a tag Ou seja Para criar o topo Da tabela Nós temos a tag T Red Então dentro desse T-Red Vai ficar aí As nossas linhas Referentes ao topo Da tabela Então eu posso criar aqui Um TR E dentro do meu TR Eu vou criar as linhas TH Abreviação aqui De T-Red Tá TH Então eu estou colocando aqui Os meus itens Então eu vou colocar o primeiro CTRL-C CTRL-V CTRL-V Vamos dar só menos Seu texto Tá Vou colocar aqui Gatos Vou colocar aqui Motivos Então Aqui eu criei A estrutura do Do topo Então dá um CTRL-S Para salvar Vem aqui no nosso projeto E está criado ali Perceba que parece É como se fosse linhas Tá Mas já já Você vai entender O que a gente está fazendo Aqui Nós estamos criando o topo E abaixo Nós vamos criar a estrutura Da tabela E o rodapé Bom Da mesma forma Que nós criamos aqui Aqui ficou faltando Fechar Tá Apesar dele não ter me alertado E A gente tem que Sempre estar atento Aí Dentro do Do TR Aqui abaixo Ficou faltando Aí Fechar O nosso TR Bem Ele tem que estar Fechado aqui em cima Então o CTRL-S Para salvar E aqui Agora que nós criamos O topo Nós podemos criar Então O nosso rodapé Ele pode ficar Aqui abaixo Do topo Tá Então você pode Criar o seu T T o que? Footer Ou seja Que vai aparecer Abaixo ali No rodapé Da tabela Então eu crio aí O nosso TR Dentro do nosso TR Eu vou criar aí O nosso TD Então dentro desse Nosso TD Eu vou colocar Um texto Tá aí O nosso Texto E perceba que ele já Está me dando Um alerta ali Que o que? Que a tabela Ela tem mais colunas Do que Que a nossa Topo Tem mais colunas Do que O nosso Quantidade de colunas Nós temos aqui no rodapé Vou dar um CTRL-S Para salvar E aqui Perceba lá Que ele faz o negócio Mas aqui ao lado A direita Ele não exibe Nada Então como que a gente Corrigir isso? Da mesma forma Que a gente fez Anteriormente Você vem aqui No nosso TD O que eu quero Mudar ali? Então a quantidade De colunas Então eu utilizo Ali o CoSpan Que nome eu defino aqui? Quantas colunas Eu tenho aqui? Três Certo? Então eu tenho que colocar O número três aqui E ele já corrige Para mim CTRL-S Para salvar E está aí Corrigido Ok? Voltando aqui Bom Criamos o nosso Topo Criamos o nosso Rodapé E abaixo Do nosso Rodapé A gente vai criar A estrutura Ou seja O nosso T-Bore Descer um pouquinho A barra de relógio E dentro desse T-Bore A gente vai criar Os nossos itens Como a gente Já fez anteriormente Então TR Está bem? Dentro desse TR Eu vou ter Três linhas Está? Tem uma linha Perceba que ele está Me dando um alerta Que está Minha quantidade de colunas Então a primeira Aqui Eu vou colocar 18,5 Tenho que colocar Mais um T-B Colocar aqui 37,7 Eu já estou colocando Os dados do site Que a gente ficou Lá no final E vou criar Mais um T-B Aqui Eu vou colocar o texto Sujar a casa E está feito Para mim Ctrl S Para salvar Aqui Nosso projeto E está lá Certo? Então Eu tenho aí O nosso T-Head Está bem? T-Head Ou seja Ali o nosso Topo da tabela T-Bore Aqui fica Seja o nosso Corpo E tem o nosso Rodapé Ok? Para colocar Mais itens Aqui Basta Fazer Exatamente Igual 3,3,3 Enfim Como a gente Seguiu Aqui Eu vou Digitar tudo Aqui Eu já tenho Memória Para adiantar O vídeo Bom Digitei Tudo Eu percebo Que é a mesma Estrutura Uma abaixo Da outra Só TR TD TD E por aí Vai Ok? Então É dessa forma Que a gente Cria Nossas tabelas Eu vou tirar Aqui Assim Uma utilização Da nossa Borda E está Feita A nossa Tabela Vou dar Um Ctrl S Para salvar E vamos Ver Aqui O nosso Projeto E está Aí A nossa Tabela Perceba Que ele Eu tirei O Borda Ele não Aparece O Borda Ali Bem? Então Vamos Então Agora Estilizar Deixe Eu Diminuir Aqui Para Ficar Melhor De Visualizar Então Metaliza A tela Vem Aqui Nosso Estilo E Vamos Seguir Aí Como Nós Já Estamos Fazendo Primeira Classe Que Eu Vou Criar Aqui Acima Vai Ser A Nossa Classe Fundo Verde Bandeira Vai 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 As Cois De Texto 9 A CD 32 Vai Ter Uma Cor De Fundo 22 8 B 22 Ctrl S Para Salvar E Está Aí Bom Agora Eu Vou Então Selecionar A tag Padrão Lembrando Que Como Estou Selecionando A tag Padrão Os Estilos Aplicados Para Construção Dessa Tabela Toda Tabela Que Você Criar Vai Receber Esse Estilo Então Se Você Quiser Criar Estilo Diferente Para Tabela Diferente Você Deve Colocar O Nome Por Exemplo Tabela Tabela 1 Por Exemplo Aí Você Coloca Tab E Criar Padrão Tablet Vou Definir Uma Cor Já 0 9 2 0 0 0 0 Vou Definir Uma Largura Para Minha Tabela De 100% E Está Aplicado Nossa Tabela Você Pode Aplicar Outras Características Na Tabela Como Por Exemplo Colocar Uma Sombra Colocar Uma Borda Enfim E Certo Bem Ou Então Criar O Estilo Para Nosso Tablet Terred Ou seja Para Estilo Ali Do Nosso Itens Aqui Do Nosso Topo Tá E O Meu Topo Vai Ter Um Background 00 7 1 38 E Os Codes Do Texto 00 F 4 00 Ctrl S Para Salvar E Aplicou O Estilo Para A gente Somente No Nosso Topo Bom Vou Criar Um Estilo Então Para Nosso Tablet T Footer Ou seja Para Nosso Roda P Eu Vou Aplicar Fonte Size Ou seja Eu Quero Que A Fonte Tenha Tamanho Menor Colocar Aqui 8 E Vou Colocar Apenas Uma Cor De Fundo Também Diferente 00 9 B 4 E Ctrl O Vamos Estilo Estilo Então Nossos Nossas Linhas Então Tablet Quero Estilizar As Nossas Linhas As Nossos TH As Linhas Que Aparecem Acima Então Vou Colocar Aqui Nosso TR Dentro Nosso TR Eu Tenho TH T Header E Nosso T Header Eu Vou Colocar Um Border 1 PX Solid E A Cor 007 D 3 F E Aqui Eu Aplicando Estilo Apenas Aqui No Nosso Header Nas Linhas De Cima E Vou Dar Aqui Um Pad 15 Pixel Ctrl Ele Aplicou Estilo Ali Para A Gente Tá Bem Então Vou Estilizar Já Que A Gente Estilizou Aqui O Nosso TH Então Eu Já Vou Selecionei Ctrl C Abaixo Ctrl V Aqui Eu Vou Então Mudar O Nosso Em Vez De Ser TH Eu Vou Colocar TD Ou seja As Linhas Aqui Que Fica Que Tá Ali Do Corpo Tá Bem As Linhas Do Corpo Então Na Cor Aqui Eu Vou Colocar Na Cor Verde Colocar Aqui O Green E O Pad Vai Continuar De Quinze Também Ctrl S Para Salvar E Aplicou Ali Para A Gente As Cures Deixa Eu Descer Aqui Um Pouca A Varra De Rolagem A Acompanhando Aí Também Então Você Vai Definir Espaço Que Você Quiser E Outras Características Que Descer A Barra De Rolagem Um Pouco Bom A única Coisa Que Falta A Gente Fazer É Colocar Alternado Então Atenção Aqui Nessa Parte Então Eu Vou Selecionar Aqui Nosso Tablet Vou Selecionar O Nosso Corpo Também E Dentro Dentro Nosso Corpo Eu Tenho Que Os Nossos TR As Nossas Linhas Certo E Nesse TR A Gente Vai Utilizar Uma Propriedade Que A Gente Já Utilizou Algumas Vezes Chamada NTH Shield Dentro NTH Shield Eu Posso Colocar Formas Então Eu Vou Colocar Aqui 2 N Mais 1 Certo Então 2 Mais 1 Aí Ele Vai Adicionar Uma Característica Diferente O que Eu quero Que ele Faça Apenas Eu Quero Que Mude A Cor De Fundo Você Pode É Claro Acrescentar As Características Vou Mudar Apenas A Cor De Fundo Bem Ctrl S Para Salvar Ele Muda Para A Gente Bem Então Ele Selecionou Ali A A Partir Da Segunda Para Aquilo Não Seleciona A Primeira Por Isso A Utiliza O 2 Ali Mude Esses Números Depois Faça Algum Teste E Aplique Outras Características Aqui Para Você Ver Por Exemplo Color Red E Muda Ali Para A Gente Tá Ctrl Z Aqui Para Voltar Mude A Ordem Esses Números Tá Estilize Use A Sua Criatividade Para Analisar A Tabela Conforme Você Achar Mais Conveniente Para Você Ok Espero Que Vocês Tenham Entendido Essa Aula É Importante Que Façam Vários Testes Pois Tabelas São Bastante Utilizadas Principalmente Em Panéis De Controle Para Organização De Dados Estatísticos Entre Outros Então De Decore Faça E Refaça Mais De Uma Vez Essa Aula Tá Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até A Próxima Aula Próxima Próxima Próxima